Fala pessoal, tudo bem? Aula de Geografia começando agora para você aqui no Portal Conexão. Vamos lá? Preparado? Qual é o assunto de hoje? Qual o assunto de hoje? O clima. Vamos falar sobre o clima. Preste atenção nessa frase. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza. Você já viu essa frase? Pois saiba que essa frase faz parte da letra de uma música de Jorge Benjó, país tropical. Ele canta as belezas do Brasil. Quero falar para você sobre o clima. Por exemplo, estou aqui no sol. Está quente ou está frio? Nesse momento o sol está aberto. Veja bem. Pode ser que mais tarde esteja nublado e depois venha a chover. O que significa isso? Que houve alterações na atmosfera. Certo? Vamos entender a diferença entre o clima e o tempo. Ok? Antes disso, quero destacar para você de que o clima, ele interfere diretamente na vida das pessoas, na sociedade, na economia, naquilo que se veste, ou seja, a roupa que se veste está de acordo com o clima. Também a alimentação, a economia, a agricultura, a natureza. Tanto interfere, o clima interfere na vida da sociedade, das pessoas, mas também o clima interfere na natureza. O tipo de vegetação, por exemplo, as plantas, elas precisam de um clima específico. Cada planta, cada vegetação está adaptada a um clima específico, ok? Cada região do Brasil tem um clima específico. Logo, as vegetações estarão de acordo com o clima. Também os animais vivem em lugares de acordo com o clima. São espécies de animais adaptados àquela situação. Beleza, pessoal? O que é tempo? O tempo é o comportamento do ar atmosférico durante o dia. E ao longo do dia pode ter alterações. Como eu disse, agora está um sol aberto, muito forte. Pode ser que a tarde seja chovendo. O que alterou aí o tempo ou o clima? Foi o tempo. Ok, pessoal? Também perceba você que o clima já é o comportamento ao longo do ano. Para se definir um clima de um lugar, nós vamos, então, analisar os profissionais da climatologia. São vários profissionais envolvidos nisso, na meteorologia, na climatologia. Diversas outras profissões estão envolvidas. Eles vão analisar numa região, num determinado ponto, a sucessão e as variações de clima durante o ano inteiro. Depois de longos anos, vai se definir, então, o clima X, por exemplo, o clima tropical ou o clima subtropical. É um clima seco? É semiárido. É um clima úmido? É tropical de altitude. Então, tudo isso é possível de ser avaliado ao longo de um ano. O tempo, alterações diárias. O clima, alterações ao longo do ano. Ok, pessoal? O clima é formado pelos fatores geográficos e elementos. Elementos e fatores formam o clima. Os três principais elementos. A temperatura, a umidade do ar e a pressão atmosférica. Os fatores geográficos dependem o quê? Da altitude. Ok? Se o lugar é mais alto, no relevo, ele tem um clima X. Se é o local baixo, próximo ao nível do mar, tem um clima Y. Ou seja, são diferentes climas conforme o fator geográfico. Ok, pessoal? O clima, ou melhor, o tempo atmosférico, ele é importante para que nós possamos organizar o nosso dia. Sim, você já assistiu um telejornal ou já viu na internet, quando você abre o seu celular aí, nós temos lá a previsão do tempo. Amanhã vai fazer um frio na cidade tal. A temperatura máxima chega a 30, exemplo, e a mínima chega a 15. Isso aí não é o clima, é a previsão do tempo. Certo, pessoal? Aí tem uma atividade para você. Leia o texto, compreenda a matéria e desejo para você sucesso na vida, viu? Aquele abraço. Eu fico aqui neste país tropical, abençoado por Deus. Olha que sol bonito! E aí E aí E aí